Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a costura da calça tubarão. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá? Aqui, ó, eu cortei a calça tubarão. Essas aqui são os dentinhos, eu desenhei e agora eu vou passar uma costura em cima do risco. Depois eu corto aqui, eu desenhei a mais. No final nós vamos ver quanto vai certinho ali. Cortei o acabamento daqui, né, da boquinha, o punho. Cortei esse, como eu não tinha um tecido de soft, então eu cortei uma malha mesmo aqui, ó. Cortei dupla pra nós fazer o detalhe da boca e aí pra colocar na frente, pra não ficar sem nada, eu cortei esse ratinho que é pra combinar. E aqui, ó, eu cortei os olhinhos, um menor e um maior, que nós vamos colocar nessa parte aqui. Então, eu vou pegar o lado direito do tecido, vou colocar um olhinho aqui e outro aqui, desta forma. Eu vou passar aqui, ó, um zigue-zague ou um caseadinho na máquina reta. Agora, eu sugiro que tu dê uns pontinhos aqui, ó. É um alinhavo, mas como esse aqui é pequenininho, ó, eu vou só fazer isso aqui, ó. Só pra não esticar e ficar certinho no lugar. Aí eu vou vir aqui nesse outro e vou dar uma alinhavadinha em volta, porque ele já é um pouquinho maior. Aí tu quer medir, quer fazer tudo certinho, quer colocar tantos centímetros do meio, faz da forma que tu achar melhor. Fiz isso. Aqui tá a parte das costas, eu vou deixar quietinho. Vou pegar a parte da frente, o lado direito. Eu vou colocar o meu ratinho aqui, ó. Também se tu, a tua máquina, caso não tenha zigue-zague, é, pra passar na volta, tu pode passar uma costura reta. Depois fazer um acabamento com um pontinho à mão, né? Como é soft, não vai desfiar. Esse tecido aqui é, na verdade, é esse ratinho e os olhinhos são softs e os dentinhos. Esse outro tecido é microfibra, que é bem parecido, né? É uma microfibrazinha antialérgica. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou costurar aqui, vou fazer o acabamento aqui em volta e vou fazer o acabamento aqui. Vou cortar os dentinhos e já volto pra nós desvirar. Costurei, ó, os olhos. Eu fiz um pontinho, é, zigue-zague, um pontinho zigue-zague em volta. Aqui, ó, na frente. Eu fiz em volta do ratinho e já fiz algumas divisões aqui. Olha, eu não sou bordadeira, então eu fui ali na máquina e fiz um pontinho zigue-zague, tá? Só isso. É, eu não mostrei porque aí no YouTube tem muitas meninas bordadeiras e tu vai aprender direitinho. Eu não sou bordadeira, eu só fiz um pontinho zigue-zague aqui, ó, mesmo. Pra fazer o olhinho e eu gostei. Acho que ficou bonitinho. Aí eu vim aqui, ó, eu costurei com linha vermelha embaixo pra te ver, ó. Tá? Aí eu corto. Cortei. Cuidando pra não cortar linha. E eu peguei esse instrumentinho aqui, ó, de arrumar a unha. Falando em arrumar a unha, não deu pra mim arrumar a unha. É feriado, mas ontem eu trabalhei o dia todo. E hoje eu resolvi vir fazer esse vídeo. Ó, aí eu desvirei. E pronto, fiz meu dentinho. Se tu fizer um pouquinho maior, fica mais bonitinho. E eu vou pegar um papelzinho e vou te dar uma dica. Se tu for fazer essa calça de tecido plano, tu corta um quadradinho ali. Tô cortando com a minha tesoura de tecido mesmo. Tu corta um quadradinho. Aí tu dobra. 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 Passa o ferro. E aí, se tu quiser, tu corta aqui, ó. Faz do tamanho que tu deseja. Eu achei que esse aqui ficou um pouquinho larguinho. Então, dobra mais aqui e mais aqui. Enfim, se tu tiver fazendo tecido plano, que é tricoline, principalmente, né, pra roupa de bebê. Tu dobra e passa o ferro. Tu não precisa nem costurar. Tu só corta um quadradinho e dobra. Aí tu vai costurar na tua roupinha, ó. Sem precisar fazer essa costura em volta. Porque aqui eu tô fazendo, porque é soft. Se eu for dobrar, ele vai ficar muito grosso. E aí, fica feio. Mas se tu for fazer de tecido plano, tu não precisa costurar, cortar, desvirar, tá? É só pegar um quadradinho e dobrar. E o teu dentinho tá pronto. Eu já tinha costurado essa parte com os dentinhos. Mas na hora de fazer os meus dentinhos, eu não usei o molde, tá? Eu fiz bem menorzinho. Eu fiz desse tamanhinho, assim. Aí, quando eu coloquei aqui, coloquei essa faixinha e costurei ali, ó. Não deu certo, porque ficou aparecendo muito pouquinho. Então, usa o moldezinho que eu te ensinei a fazer. Se eu não me engano, ele tem aqui uns 5 centímetros, ó. 5, tá? No comprimento. Pra que este acabamentozinho dê 2 centímetros aqui, ó. Que quando tu costurar, vai virar 1,5, um pouquinho mais ali. Não esconda eles. Que foi o que aconteceu. Eu fiz menorzinho. Agora, eu usei o molde, cortei, costurei. Então, vou posicionar. Vou vir aqui, ó. Vou encontrar o meio. E vou colocar um, ó. De forma que ele fique encostando aqui. Tá? Ó, dessa forma. Aí, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Outro aqui. E... Teus dentinho ficou certinho. Ficou sobrando lá em cima? Não tem problema. Faz grandinho assim, que é melhor do que não servir. Aí, tu vai pegar esta faixinha e vai colocar aqui, ó. E vem contornando o laranja ali. Já pode pegar essa partezinha, que é a partezinha que vai ficar em cima. E vir também colocando junto aqui, ó. E aí, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai alfinetar ou alinhavar aqui, ó. Ó, tá? Toda essa parte... Pronto. Coloquei os alfinetes, ó. O azul e o laranja ficaram certinho, ó. O que ficou sobrando foi o branquinho. Não tem problema. Agora, eu vou passar uma costura aqui pra... É... Pra unir tudo. Passei uma costura reta, ó. Só pra unir. Agora, eu vou tirar os alfinetes. Só pra não... É... Pra não judiar o overlock. Ela corta isso aqui. Mas... É melhor... Senão, daqui a pouco a faquinha não funciona. Aí, vai aparecer os dentinhos. Agora, nós vamos fechar. E um detalhezinho. Essa partezinha vai ficar por baixo e a de cima vai ficar por cima. Então, eu já posiciono elas ali, ó. Assim. Porque agora, quando eu costurar, aqui no finalzinho, ó. Não tem perigo que vá pegar ali, tá? Agora, eu vou passar o overlock. Pronto. Agora, assim, ó. Quando tu abrir a calcinha, ó. Vai aparecer os dentinhos, ó. E quando o bebezinho se mexe, ó. Os dentinhos também se mexem. Fica bem bacaninha. Quer passar um pês-pontinho aqui? É a mesma coisa que eu falei aqui embaixo. Pode passar um pês-pontinho. Eu não vou passar. É... Na verdade, eu vou. Por quê? Porque... Esse... Esse tecido ficou bem grossinho. Então, eu vou passar um pês-ponto bem na beiradinha aqui. Vou passar aqui nessa... Nessa máquina aqui mesmo, que eu já tô aqui. E ela tá com uma linha escura. Então, eu dobrei pra cima ali. Nem precisa, né? Porque ele fica. Vou vir aqui, ó. E vou passar um pês-pontinho na máquina reta, tá? Fiz um pês-ponto só pra prender, tá? Agora, nós vamos tirar algum excesso aqui, que caso tenha sobrado, ó. Coloco essa virada pra cima. Deixa eu... Ó, viradinha pra cima. Aí, venho com o direito da parte da frente e junto aqui, ó. Aqui, ó. Deu certinho. Mas, se caso dê alguma diferencinha que sobre mais, aí tu vem aqui nessa partezinha e tira um pouquinho. Que, às vezes, pode dar uma diferença na costura aqui, tá? Agora, eu vou fechar a lateral, vou fechar a lateral e vou fechar aqui, ó. Vou fazer tudo isso na overlock. Costurada, a calça toda, toda fechadinha. Essa calça é muito fácil de fazer e bem bonita. O que que é mais dificilzinho é essa parte, assim, que leva um pouquinho mais de tempo, né? Ó. Agora, eu vou fechar o punho e o cosse. Então, vamos lá. Ó, fecho aqui. Aqui, ó. É... No cosse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Vou deixar uma abertura pra colocar o elástico. Então, eu vou fechar na máquina reta. Deixando aqui, ó, uma parte sem costurar, ó. Que eu vou dobrar aqui, ó, pra colocar. E aqui, ó, tá a minha abertura, ó. Vai ficar na parte de dentro do cosse. E eu vou colocar... Que eu vou colocar essa abertura na lateral da calça. Com a abertura pra dentro e a parte de fora bem fechadinha. Depois eu venho ali e coloco o elástico. Pronto. Então, agora, nós vamos colocar o punho. Ó. Dobro. Ao meio. E o cosse é da mesma forma. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho. Que eu tenho alguns vídeos no canal que eu vou ir trocando. Que as pessoas reclamam que eu não mostro direito. Mas eu vou tentar mostrar bem direitinho. Dobrei. E o cosse da mesma forma. Tendo cuidado de deixar a abertura aqui, ó. Pra dentro. Vou marcar aqui, ó. Lá é uma lateral. Aqui eu vou marcar com pique. Porque eu optei em fazer uma costura só no cosse. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a perninha. Vou pegar o cosse. Vou pegar a costura. E vou colocar aqui na costura do entrepernas. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Costura do punho. Costura da calça. Da parte aqui do entrepernas. E vou dar uma esticadinha. E vou costurar em toda a volta. Coloco. Dô uns pontinhos. E aí, eu tenho que esticar o necessário. Pra poder costurar a minha calça aqui. Como eu não tô usando uma ribana, né? Tô usando o próprio tecido. Como eu não tô usando uma ribana, eu tô usando o próprio tecido. E a microfibra, ela estica menos que o soft. Se fosse o soft, esticava muito. A microfibra estica menos. Então, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Ou tu diminui aqui, ó. Dá uma estreitadinha na perninha aqui, ó. Aqui eu já costurei, né? Senão eu ia dar uma estreitadinha na perninha. Que daí ficaria mais fácil. Como a microfibra não estica muito, deu até uma... Eu tive que fazer até umas preguinhas aqui, ó. Agora, vamos colocar o cos. Eu vou colocar com essa abertura aqui, ó. Na lateral e ela viradinha pra fora. Que depois da costurada, ela ficará pra dentro. Acerto aqui a costura. E aqui desse outro lado, eu vou colocar o meu pique. Então, vamos lá. Já vou pegar o pique. E vou vir e vou juntar aqui, ó. Na costura. Ó. Tá? Pra que eu já consiga deixar certinho. Esse papel que tu tá vendo aqui, ó. Eu coloquei atrás. É o punho da calça. Eu coloquei atrás pra... Eu coloquei atrás quando eu fui fazer o zigue-zague em volta do olhinho. Fica mais fácil pra girar, tá? Bom. Então, a nossa calça, ó. Tá toda costuradinha. Agora, eu vou colocar o elástico aqui, ó. Vamos lá. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo a tabelinha com as medidas de sugestão para elástico. Vou colocar aqui, ó. E vamos colocar. Vai cuidando, ó. Pra que o elástico fique certinho, conforme ele tá aqui, ó. E também tu pode colocar um elástico mais largo, de acordo com a largura do cos. Aqui eu tô colocando um elástico mais estreito que é o que eu tinha ali. Agora, nós vamos unir o elástico. Ou assim, ou assim. Eu vou unir assim. Vou passar um pontinho assim bizarro. Unir o elástico. Aí, tu pega uma agulha e vem aqui, ó. E fecha essa aberturinha. Ó. Dessa forma, tá pronta a nossa calça tubarão. Olha que fofa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.